Olá, fique com as emoções de quarta da novela no canal Notícias da TV. Assista agora. Eu não posso citar. O Ronário fala de toda a admiração que ele sente por Hélio. Mas quando ele dá um conselho, Hélio encerra a conversa e Ronário vai embora. Julieta não gosta da forma como Hélio tratou Ronário. Rosalina tenta se aproximar de Romeu e pergunta o que aconteceu. Romeu responde que são os pais dele que estão estranhos. Ele fala que agora parece ser uma coisa bem séria. Ele aceita jogar cartas para se distrair. Deixe seu gostei e se inscreva! E aí Obrigado.